Tá piscando, tá registrando aí rapaziada, fala, dá um alô aí Valderes Olha, isso aí meu querido, tamo chegando aí rapaziada Tamo chegando em Aparecida já, eu acho que falta só, beleza meu querido, tamo junto Falta só 15 quilômetros no máximo, pra gente acabar de chegar, beleza? Vamos aí, filmar aqui a chegada É isso aí rapaziada Fiz uma paradinha ali pro colega abastecer Agora vamos acabar de chegar Vamos que vamos Não sei se dá pra pegar aqui rapaziada, agora é 9h50 da manhã A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é 9h50 Estamos chegando já, falta no máximo 10 quilômetros Quase lá É uma caminhada boa até aqui Acho que dá uns 210km De São Bernardo do Campo aqui Aparecida do Norte A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui Eita coisa maravilhosa é a natureza de Deus hein Coisa linda É doido O negócio é bonito demais O negócio é bonito A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui A gente saiu de lá 7h20 da manhã, agora é uma caminhada boa até aqui Mandar um salve especial aí para o nosso grupo Amigos da estrada Maravilha 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Graças a eles estamos aqui mais uma vez. Dando aquele rolê, curtindo as duas rodas. Fazendo esse rolêzão gostoso daqui a mais uns 3, 4 dias. Nós estamos aí partindo Bahia. Aqui é só um pré-aquecimento, galera. Roda aí uns 450 aí. É pra fazer aquele aquecimento. Pra cair na estrada. Até a Bahia, se Deus quiser. Isso aqui vai sossegadão. Então, olha como ele vai aí, ó. Bração pra fora. Aí tá tranquilo, hein. Então, olha como ele vai lá. Que paisagem maravilhosa. Viajar de carro, você curte a natureza. De moto, você faz parte dela. É diferente. Gente, você não tá entendendo não. Olha o gado aí, ó. Ai, coisa linda. Não. Amém. 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 Reporta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bem-vinda a Aparecida. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.